Atenção, atenção, você que não é inscrito no canal, seja um membro e fique por dentro de tudo que rola por aqui. Já faz o grupo de quebra, só coloca quem vai brotar, coloca o menso, o biel e o neto que vai colar. É bololo, é grau na viela, a paredão tá tocando, joga tchaca, só sabe que é bololo, é grau na viela, a paredão tá tocando, joga tchaca, só sabe que é bololo. Joga tchaca, só sabe que é 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 joga tchaca. Tô aí jogando, pra blocar nos falidões. Chega mensagem no whatsapp, hoje é dia de abraçar, é que cês tão na minha quebrada, todo mundo vai lhe guardar. Já faz o grupo de quebra, só coloca quem vai brotar, coloca o menso, o biel e o neto que vai colar. É bololo, é grau na viela, a paredão tá tocando, joga tchaca, só sabe que é bololo. É grau na viela, a paredão tá tocando, joga tchaca, só sabe que é joga tchaca, só sabe que é joga tchaca, só sabe que é joga tchaca. Tô aí jogando, pra blocar nos falidões. Esse é o bonde do velho rapaz. E swing gostoso é esse. Sinto atrás de novidade, o sol me trouxe pra você, agora foca nesse solinho que o paredão vai começar a tremer. O grave tremeu teu peito, e o solinho vai no coração, agora pra todas novinhas vai e faz a posição. Joga, 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 joga com pressão, vai jogando, arra-rbita vai dar um sentadão. Joga, 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 joga com pressão, vai jogando, arra-rbita agora dá um sentadão. Vai no cidadão, vê no cidadão mais novinha vai gostosa. Um sentadão, um sentadão, um sentadão faz sua gostosa. G-T-Som E aí Barreto Nós lanceremos O Moral de São Sebastião Se tudo atrás de novidade O Samy trouxe pra você Agora foca nesse solinho Que o paletão vai começar a tremer O grave tremeu teu peito E o solinho vai no coração Agora pra todas novinhas Vai e faz a posição E joga, 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 joga Joga com pressão, vai jogando A rabita vai dar um cintadão Joga, 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 joga Joga com pressão, vai jogando A rabita agora dá um cintadão Vai no cintadão, vem no cintadão Uma novinha vai gostosa Um cintadão, um cintadão, um cintadão Vai e sua gostosa Ha, ha, ha